Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, Tio Valtemberg de novo no pedaço comentando mais uma questão deste nosso projeto maravilhoso chamado EXP Resolve. Muito bem, senhores, eu tenho aqui minhas mãos uma questão do Enem 2015, segunda aplicação. É uma questão mais de filosofia do que de história, mas dá para a gente responder, certo? Vamos lá então. Então, mediante o Código de Posturas de 1932, o poder público enumera e prevê para os habitantes de Fortaleza uma série de proibições condicionadas pela hora. Após as 22 horas, era vetada a emissão de sons em volume acentuado. O uso de buzinas, sirenes, vitrolas, motores ou qualquer objeto que produzisse barulho, seria punido com luta. No início dos anos de 1940, o último bonde partia da praça do Ferreira às 23 horas. Então, observem, ele está falando que existe um código de postura, um código de conduta em Fortaleza, capital de Ceará, determinando que depois das 22 horas, as famosas 10 horas da noite de hoje, que a gente ama também, então não era permitido mais fazer barulho, como o uso de buzinas, sirenes, vitrolas ou motores ou qualquer outra coisa que incomodasse o bem público. Porque se alguém fizesse, alguém seria punido. Muito bem. Como Fortaleza, muitas capitais brasileiras experimentaram na primeira metade do século XX, um novo tipo de vida urbana, marcado por condutas, então, que evidenciam o quê? Então, realmente, as cidades brasileiras estavam passando por um processo de modernização. Basta lembrar do que aconteceu no Rio de Janeiro, quando o governador, o prefeito da cidade, o Pereira Passos, junto com o presidente da república, fizeram aquela reforma geral na cidade, lembram? Provocando demolições de cortiços e casebres para abertura de ruas e avenidas largas, e ainda criou a lei da obrigatoriedade da vacina, o que provocou a revolta da vacina. Aqui a gente vê um código de conduta não permitindo o quê? O som alto, o barulho. Hoje é muito comum, tem gente que tem um carro que vale 2 mil e o som que tem no carro vale 20 mil, aquele famoso paredão. Então, ele toca para ele e para a cidade inteira ouvir. Então, é preciso, de vez em quando, proibir, coibir, limitar, esse tipo de coisa. Era o que estava acontecendo aqui. Muito bem. Volteberg, então isso aqui, gente, por que eu disse que parecendo filosofia? Porque você teria que lembrar, sabe de quem? Do Michel Foucault. Lembram dele? Lembrar de quem, Volteberg? Do Michel Foucault. Ô, Volteberg, e esse Michel Foucault, ele fez o quê? Bom, aqui em Michel Foucault, nós encontraríamos aquela tese do chamado biopoder. Biopoder, certo? Então, o tio Volteberg não tem conhecimento muito amplo sobre filosofia, mas o básico. O que é que diz o biopoder? O biopoder é aquela tese de que o Estado, ele precisa atuar em bem, para o bem da coletividade, impedindo, limitando algumas coisas, limitando algumas ações, mesmo que se tire do cidadão a sua liberdade. Isso nos faz lembrar do contratualismo. Quem lembra de John Locke? John Locke, estão lembrados? De que o cidadão, no seu estado natural, ele é um lobo do próprio homem. Mas, por isso, então, o ser humano teve que abrir mão de quê? Da sua liberdade em nome da segurança. Então, o biopoder é uma tese definida por Michel Foucault, que os estados modernos, pós-absolutistas, passaram a desenvolver. Então, a polícia, quando ela vai para a rua, ela não vai para reprimir, ela vai para nos conduzir, nos orientar. Porque o que é que o governo quer? O governo quer o nosso bem, o bem-estar da sociedade. Então, nesse caso aqui, o barulho das buzinas, das sirenes, das vitrolas e dos motores, certamente provocava incômodo. Daí, a ideia do governo de punir aquelas pessoas que façam barulho depois das 22 horas. Certo? Então, também, isso demonstra que as cidades estavam passando por um processo de quê? De modernização. Está vendo? Ele fala de buzinas, sirenes, vitrolas, motores, da ideia de que aquelas antigas carroças de boi, de burro, estão sendo substituídas por novos meios de locomoção. Beleza? Muito bem. Além de novidades como buzinas e sirenes e vitrolas. Ok? Muito bem. Então, como Fortaleza, muitas capitais brasileiras experimentaram, na primeira metade do século XX, um novo tipo de vida urbana, marcado por condutas que evidenciam uma. Experiência de flexibilização à obediência, não. Não é flexível. Por quê, Volteberg? Porque ele fala de multa. Certo? Então, Volteberg, o indivíduo que desobedecesse, ele seria punido. Ah, Volteberg, lembrei novamente de Michel Foucault. Punir e vigiar. Exatamente. Né? Vigiar e punir. Punir e vigiar. Exatamente. Volteberg, a letra B. Normatização do tempo com vistas à disciplina dos corpos na cidade. Epa! Gostei, mas vamos ver as outras. Cultura urbana capaz de conviver com diferentes experiências temporais. Não, gente. Apesar das experiências temporais, que são essas novidades que estão surgindo, certo? Dá a ideia de que é possível conviver, mas dentro de um limite. Existem limitações. Então, Volteberg, então existem limitações? Existem limitações. Por quê? Porque isso atrapalha a vida, principalmente dos idosos, das pessoas que querem descansar à noite. Tá certo? Letra D. Relação de códigos que estimulavam o trânsito de pessoas na cidade. Não estimulava, limitava, depois das 22 horas. Experiência temporal regida pelo tempo orgânico e pessoal. Não é verdade. Quem determina o tempo de permanência ou não nas ruas da cidade, fazendo ou não barulho, é o governo, é o Estado, e não cada cidadão. Portanto, gente, nós estamos vendo aqui o quê? Uma normatização, normas, estão sendo criadas normas do tempo, com vistas à disciplina dos corpos na cidade. Então, o cidadão está sendo orientado a não fazer barulho. De preferência, vá para casa depois das 22 horas. Ok? Beleza? Muito bem, senhores. Esse foi mais um vídeo do nosso EXP Resolve. Até a próxima!